Ela é dona do baile, patente de responsa Essa preta é maravilhosa demais Só olha, não toca, respeita essa preta Que ela sabe o que faz Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Desce, desce, vai no chão, loucura o que essa preta faz Desce, desce, essa preta não é brava demais Desce, desce, vai no chão, loucura o que essa preta faz Desce, desce, essa preta não é brava demais Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ela é dona do baile, patente de responsa Essa preta é maravilhosa demais Só olha, não toca, respeita essa preta Que ela sabe o que faz Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Desce, desce, vai no chão, loucura o que essa preta faz Desce, desce, essa preta não é brava demais Desce, desce, loucura o que essa preta faz Desce, desce, essa preta não é brava demais Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata pai Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta, o best pra mim gostosinho Fala meu nome Ai preta, o best pra mim gostosinho Ai preta